Há 199 anos, em 12 de outubro de 1822, no dia que completava 24 anos, Dom Pedro foi aclamado em Poirador do Brasil. Apesar da chuva que caía naquele sábado, os cariocas foram em peso prestigiar seu novo governante, no Campo de Santana, que após essa data, passou a ser chamado de Praça da Aclamação, até 1889. Por volta das 9 horas da manhã, chegaram tropas selecionadas, formadas por fluminenses e paulistas. A cidade estava toda em festa e decorada para ocasião, com arcos do triunfo e coretos onde orquestras tocavam. Os canhões dos fortes e dos navios davam salva de festim. Às 10 horas da manhã, uma guarda de honra, formada por oficiais fluminenses e paulistas. E três moços, estribeira, um índio, um mulato e outro negro, chegou ao local indicando a aproximação de Dom Pedro, que vinha acompanhado de Dona Leopoldina e da filha, a princesa Dona Maria da Glória. O destino era o Senado da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Lá Dom Pedro e a família foram recebidos pelos vereadores e por um discurso proferido por Clemente Pereira, Presidente do Senado. Dom Pedro assim respondeu, aceito o título de Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil, porque tenho ouvido o meu Conselho de Estado e Procuradores Gerais e examinado as representações das câmaras das diferentes províncias. Estou intimamente convencido que tal é a vontade geral de todas as outras que só por falta de tempo não têm ainda chegado. Todos no edifício e a multidão da praça soltaram mais calorosos, vivas, deram-se abraços e parabéns.